Salve, salve família! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, Barbosa3 e hoje voltando com aquela pegada dos vídeos um pouco mais sérios, testando as coisas e clã, muito tempo se passou e eu quero hoje estar trazendo a build do Greninja de Surf, tá? Surf e Smokescreen, ela é viável ainda? Eu não sou o melhor jogador com essa build, eu tenho total consciência das minhas habilidades e dos meus defeitos e com o Greninja de Surf eu não sou muito bom com essa build mas eu quero testar, quero estar trocando essa ideia e estar jogando com os meninos pra gente estar vendo como que essa build se comporta, tá? Pra isso não menos importante, eu trouxe ele, o segundo Greninja de Surf mais brabo que eu conheço pro primeiro é o Rops, um salve pro Rops, é o Tutu Shiro, fala Tutu Shiro, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vinda! Salve-se, salve-se! Bora arregaçar com esse Greninja aí! Salvamos! Nikizada, como é que você tá, meu querido? Tá bem, família, nem você! Tô daquinho! Salve-se, salve-se, família, tô aqui de volta pra uma daqueles 9 de Flu Invade criminoso E fazendo a sua primeira aparição, o Buluxa, fala Buluxinha, como é que você tá, meu querido? Oi, sou Buluxinha, eu tô bem aqui, eu tô um pouquinho nervoso porque é a primeira vez que eu tô aqui Mas falamos! Tamo junto! Então, clã, daqui a pouco eu volto com vocês com a build e é isso Clã, então é isso, a build que a gente vai estar rodando é Muscle Band Pra tá aquilo, né? Vocês já sabem, faixa musculosa Pra dar mais dano, ter mais velocidade de ataque Barreira auxiliar, pra gente tá podendo, né? Tá ganhando escudo, mais HP, dando escudo pra algum aliado nosso E faixa vocalizadora, pra gente ter uma sobrevida E poder tá fazendo um pouco mais de troca E assim podendo tá deslizando o Drift do Surf nos nossos inimigos É isso, Tutu Shiro? É isso mesmo? É isso, apenas Então vamos pra partida Vamos lá, família, vamos jogar aqui Tô com os meninos aí, Tutu Shiro, Buluxa, Todak, Nixon Ah, o início é padrão Eu deveria ter batido ali nos dois macacos Até pra dar uma força pro Todak fazer a top lane É o Tutu Shiro que tá deslocado, meu Deus É o crime do crime É o garantes, né, cara? É o padrão aqui, a jungle não tem muito o que fazer de diferente, né? Tipo, até... Nossa gameplay vai mudar lá no nível 5, né? Que a gente pega o Smokescreen Então a gente tem... Começa a se posicionar de maneira diferente a partir dali E a bolinhas... Acertando sempre o chat Porque o chat é gado Gado demais! A gente nunca fez mal pra você, Barbosa Mas eu não falei mal, eu falei a verdade Meu Deus, a gente tem um Snorlax de Invade E é uma Gardevoir, né? E eles não tem jungle, o que que tá acontecendo? Tem 3, meu Deus Eu tenho um desse do I.X.P. Chate com essa E a coxinha de fumaça, é isso O Bulush não precisa ficar nervoso não, Bulush É bom te falar Viu? Pega esse cara Barbosa, se você puder gankar aqui Ixi, já foi O gank tá no top já Relaxa, pô Eu não vi Gente, vida nele Ele tá cego, ele tá cego, ele tá cego Deixa pra mim Você vai morrer se ficar aqui, cara Eu avisei Era pra dar chance pra eles, Barbosinha Entendi Entretenimento Não tem porque eu continuar aqui, então vamos descer Eita Os caras falam Barbosa ganko bot dando um boquinho no bot Não tô entendendo Não precisa do Barbosa dar um bot Melhor guard bear Só depois de todas as outras, né? É o Invades Akau Invadiu Akau aí alguém Acho que foi o Samsung Não, era o Tudak que tinha caído Ah, o Tudak caiu, hein? É o Troll? É o Trolldak Trolldak Hashtag Trolldak, família Trolldak Vamos lá, família Aqui é o Surf Uma coisa, eu não sei se o Tudoshiro faz Mas pelo menos eu gosto de fazer Quando eu tô jogando Surf É já ficar com o botão do Surf ativo Só esperando o time de deslizar Infelizmente não dá pra fazer isso no celular, cara Não dá pra fazer isso no celular? Não, véi Ou é da Tudak aqui ao segurar o Surf É É, no Switch eu acho interessante Eu tô um pouco atrasado Mas não tem problema não É que é Eu vi você fazendo isso outro dia na live Eu falei, meu Deus, que desvantagem Errei, errei o seu Não tem desvantagem Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, top Vou botar a Mimif Meu amigo, ele não deixou meu Surf resetar Eita, é pra deixar essas abelhas, né, cara? Nossa, mano, eu fatiei esse menino Eu quero pontuar aqui, família Pontoar Vocês tão fortes Não, não, não É só pra tirar qualquer vantagem que o Machop acha que ele tem Tô descendo, já vou deixar Ó, a gente já faz assim, ó Pra chegar rápido, gasta o eject button, já mira a ult aqui, ó Já vai na ult, ó Já vou na ult Meu Deus, meu Deus, mas vai acertar aqui na ult, eu matando todo mundo Matou o Decidorme Decidorme não, esqueceu Eu tô conseguindo resetar Eles tão dando a LH antes de eu conseguir resetar Garnet Barbot, use contra mim na ranqueada, por favor Nossa, Diango Saiu Saiu Ni Anã Bora competir o Corp Meu Deus, eu tô um V3 aqui Socorro? Meu Deus O cara pede socorro e já... já fez o bagulho, velho NA, velho, reportado Jango Open Jango Open nada, vaza da minha jungle, larga o meu boi Tô dando daninho Meu Deus, eu vou morrer pra um cara de nível 4 Ele que roubou o chat do Barbosa, meu Deus Não, eu dei uma acariciada, pô Eu e o Locario contra o Rotom Tô subindo, tô subindo do top Tava menino Abelha up Você segura aí ou... Corno Mas eu mato, mesmo assim Mano, eu tenho descido aí Tá morto Metas Socorro Ih, ele tem ult agora Isso é um perigo Fica atrás da parede Sai, põe o aparelho dentro da gente Sai, sai de mim Nossa, ele tá de submissio É o Giras É o Giras Meu amigo, como counterar o Machamp Ele tem um Squirtle ainda Eu fiquei batendo nele atrás da parede, tá ligado? Ó, time de Dredge Taca canudinho, taca canudinho Taca canudinho Ô, louco, ó O cara roubou na minha jungle aí ao vivo O crime Não vi nada Nossa, é jungle É o crime de lá É só No Callfish, clã Quando você tem o Surf Plus São três Shurikens E aí vocês mata o Callfish Ah, errei o time É isso Eu e o Surf é crime Ah, elotu Agora eu ia pegar direitinho O cara elotu E aí, tem Shoot boa Toma, 10 na frente de 35 Obrigado, Todak Mas 10 é melhor que 35, né? Aí, resetei? Resetei? Eita É o Quadras Resetei? Ah, roubou Nicolas Foi eu todo aqui, pô Nossa, olha o dano Ele é um Skirtãozinho, cara Eles vão dar sua render nisso daqui, família Ah, não, ajuda Ajuda, ajuda Isso foi louco Meu amigo Dá um canalzinho pra ele dar Ih, vou morrer Vou morrer Cadê a Bud? Tudo cheio Ei, delay, delay Vem Barbosa, eu te dou Bud Tô esperando a Bud Até amanhã Pô, aí confia no Tudo cheio Quando o matchup dos caras é muito doidão Ele tá na parede Ah, não, agora eu quero Ah, agora eu queria o topo Você falou que ele tá na parede Aí, ó Foi refutada ao vivo Que a câmera tava em você Não Não Faz sim, pô Faz sim Faz sim Que a gente give os apos e faz É só o rotom e entrega o ponto Ah, ele é mais importante É esse Bud Quebra essa torre aí, Tudo cheio Sua missão é essa Vamos que vocês mais Não, são 65 pontos, cara Você acha que eu sou o quê? Eu sou o Tuto Shiro, cara Você é Deus, pô Você é o Deus Das crianças Deus do Tuto Shiro Deus do Tuto Shiro A menina Era pro Tuto Shiro quebrar isso aí Pra gente embarrar o rotom na base Eu peguei a 5 pontos, cara Você queria o quê? Vai, mata os caras e rouba os pontos deles Meu Deus, cara Eu não sou assim Meu Deus, o cara tá assim Eu vou quebrar tudo assim Tadinho Ah, mano, tô indo o Dreads Tô indo o Dreads Ah, vou morrer Mano, ele é um War Turtle Só levei, ele já evoluiu Cara bom, tá Só lados Meu amigo, como assim? Pega o Triple Será que eu mato esse cara na base do meio? Ele tá 6, eu tô 14 Tá, vamos Não, Tudo Shiro, sai daí, mano Respeita o inimigo Luta com ele direito, mano Meu Deus, cara Vou ficar aqui pra smitar os ápidos Meu Deus, o cara não liga não Eu tô nem na mente Ela é o último luxo Vamos testar o smite O Barbosa Eu vou tentar pegar o outro Meu amigo Ele botou uma chapa pra dormir Tinha dois slits, mano Pô, roubada Era o Iglesias Double Slits Apenas Toma Ah, isso foi um pouquinho atrasado Não, mas eu fui no Lucario Eu peguei o Lucario e os ápidos com o mesmo unsurf, mano Que Greninja bom É o Invibes? Ele fez meu curso, família Aí, ó Meu Deus, ele ficou um unstoppable Que absurdo É isso, família É isso Tem um ar que eu tô aqui reza a lenda Tinho Clã, uma coisa interessante Pedindo pra vocês inscreverem e deixarem o like no vídeo Apareceu o Samsung Meu Deus, amigo Uma coisa interessante com o Greninja Que eu reparei É que, tipo assim Você tá reparecendo que esse terceiro ataque básico com o Greninja De perto Ele é, tipo, uma facada E se você estiver longe Cadê? Um Eu matei Ai, meu Deus Dois Três Ele atira uma Shuriken Perto Ele dá uma facada e atravessa De longe ele atira uma Shuriken Nessa build de Surf Você tem que abusar da cortina de fumaça Pra que o seu inimigo não tá te vendo E aí Usar o ataque próximo, tá? Pra dar mais dano Pra você poder minar a vida dele O máximo possível Pra você poder deixar no range do Surf É difícil aprender o range do Surf Como vocês muitos viram Eu errei várias vezes Mas é muito legal É muito divertido jogar com essa build E assim O melhor jungle do mundo Que é o Kid Tans Essa build é a build favorita dele De Greninja E ele tem optado por jogar com essa build Contra Dragonite Porque ele consegue minar o Dragonite muito rápido Ela é mais difícil Ela é mais complexa Ela necessita que você tenha um time mais preciso Né? Mas ela é uma build Que pode ser uma opção Caso você esteja com muito problema Com a câmera Dragonite E se você gostou desse vídeo Segue o conceito do Samsung Ativa o sininho Se inscreve aí, por favor E pode ir Fui!